Como a noite é luna, Toda noite é assim. Senta-te, amor, Perto do leite de esperto, Vem ao pé de mim. Amei tanta coisa, Hoje nada existe, Aqui ao pé da calma, Canta-me minha alma, Uma canção triste. Era uma princesa, Que amou, Já não sei, Como estou esquecido, Canta-me ao ouvido, E adormecerei. Música 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 Música